Na hora de começar o vídeo com o tradicional Giro de Notícias, a primeira informação é sobre o Vasco da Gama, que está bem perto de anunciar a contratação do atacante Lele, artilheiro do Campeonato Carioca, pertence ao Itaboraí e está emprestado ao Volta Redonda até o fim do Campeonato Estadual. A ideia do Vasco é até quinta-feira confirmar o empréstimo até dezembro junto ao Itaboraí. Dessa maneira, a ideia do Vasco é que o Lele dispute até o fim do Campeonato Carioca pelo Volta Redonda e se mude para o Campeonato Brasileiro para defender o Cruz Maltinho. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.